Oi gente, tudo bem? Infelizmente, essa semana eu tive a infelicidade de me deparar com esse cachorrinho. Dá uma olhada na situação. Coloca aí nos comentários o que você acha que hoje em dia a gente encontra animais nesse estado aí. Olha que situação. Esse cachorrinho aí, tudo isso era nó, barro, ele estava preso numa corrente, no calor. Algumas pessoas que viram, conseguiram resgatar esse animalzinho, ele estava totalmente desfalecido. Tudo isso aí é pelo e nozado, não podia fazer a tosa aí no mesmo dia, porque ele estava tão largadinho, tá? Que eu tive que hidratar ele, passar um soro subcutâneo. Ele tinha tremores pelo corpo, mas isso era devido ao superaquecimento, tá? Depois que ele deu uma hidratada, eu coloquei ele numa baia, né? Fresquinha, no ar condicionado, coloquei água, comida. Ele já começou a levantar a cabeça, mas aí não estava entendendo o que estava acontecendo de ação. Aí ele olhava para a água e não tomava, tá? Fiz exame de sangue nesse cachorrinho, estava com uma insuficiência renal relativamente alta, né? Porque imagina, desidratado, amarrado, no calor, né? Um absurdo, um tremendo absurdo. Ele teve um histórico de vômito também, tá? Mas tudo isso é devido à desidratação. Então, no outro dia, preparei ele para fazer a tosa, né? Ele já estava mais animadinho, já estava hidratado, porém ainda não estava comendo, né? Mas já estava mais carinhoso, já estava percebendo o que era um carinho. Tá vendo? Olha que bonitinho, gente, tá vendo? Puro barro, né? Então ali eu estava já preparando ele para a tosa. E ali ele já viu que ele podia confiar em mim ali, que a gente ia fazer o melhor trabalho ali para ajudar ele. Então aí eu levei ele para a tosa, tá? E aí o nosso tosador foi fazendo com bastante cuidado, porque o pelo estava tão enrolado, né? Tão aderido ali na pele. E ele tinha muitas escoriações ali. Então a pele dele ficou toda vermelha por baixo, estava com bastante dermatite. A pele chegou a infeccionar mesmo. Você imagina isso aí tampando, né? Além de reter na umidade, então dá fungo, dermatite, tá? Mas depois ali você vai ver como é que ele ficou a coisinha mais lindinha do mundo. Olha só, gente, isso aqui é uma orelha. A orelha não, né? A poupilou que estava na orelha. Então olha embaixo da pele que situação. Toda vermelhinha, tá vendo? Cheia de dermatite, cheia de cicatriz. A família já estava já, ó, já ficando aliviado, já percebendo que ele era um cachorrinho de novo, gente. Ô, judiação, dá uma olhada. O tempo todo assim bonzinho, viu? E olha como que ele ficou lindinho, ó, bem bonitinho. Claro, né? A pele bastante machucada, mas ali eu já comecei a utilizar medicação, né? Pra essa dermatite, né? Mas olha como ficou as lesões ali. Mas comparado ali ao quadro que ele estava, ao quadro de hipertermia, né? O excesso de calor e tudo mais, ele ficou super bom, tá? Terceiro dia ele já recebeu alta e graças a Deus aí o pessoal conseguiu resgatar ele, né? Que foram algumas mulheres muito corajosas que invadiram o quintal ali porque o senhor deixou esse cachorrinho amarrado numa casinha, numa corrente, no sol. Não queria ainda entregar o cachorro, vocês acreditam nisso? Por sorte elas foram corajosas e retiraram o cachorrinho de lá. E agora elas vão ficar com ele. Então ele já tá com todo amor e carinho, já tá recebendo uma casa agora. E ele já tá, já tem caminha, né? E já tem um amor que realmente ele merece. Mas olha que judiação, viu? Que sufoco. E se você olhar aí, gente, olha aí, tá vendo? É um cachorrinho, ó, de raça. É um cheats, ó. O tempo todo bonzinho. Nem sei se esse cachorro vai latir ou se latir um dia. Ele não latiu nenhuma vez. Nem, 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 nem assim esboçou nenhum tipo de reação. Nem agressiva. Meu muito obrigado aqui a todo mundo que gosta de animal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou mostrar no finalzinho aqui, ó, a fotinho dele já na casa da nova dona. Todo feliz da vida.